CBM Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital, parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran, Saraiva de Resende, conheça em Campo Grande, a construtora, acima das expectativas e nota dez, o colégio que eu quero. O doutor Diego Canzi assumiu a presidência da Comaçu, Associação dos Construtores de Mato Grosso do Sul, no mês de janeiro. Diego é advogado e logista do ramo de material de construção. Doutor Diego, muito bom dia, obrigada por vir a CBN Campo Grande e pela disponibilidade. Bom dia, Ingrid, bom dia a todos, é um prazer estar aqui representando a Comaçu, espero poder contribuir com os esclarecimentos que se fazem necessários. Bom, e o senhor assumiu a presidência da Comaçu há menos de um mês. Gostaria de saber quais são os desafios que o senhor já conseguiu perceber para o ano de dois mil e vinte e um. É, a gente teve uma transação bem, bem tranquila de, de mandato por conta que eu já estava na associação desde o início, desde a sua concepção. Então, como a gente já participava ativamente de todos os trabalhos, essa passagem de mandato foi uma coisa muito tranquila. Agora, o ano de dois mil e vinte e um é um ano muito complexo, a gente vem de uma desaceleração da economia do semestre passado, uma retomada considerável, então o nosso setor da construção civil está completamente aquecido e por conta desse descompasso a gente vem enfrentando alguns problemas. Basicamente, a alta dos materiais e dos insumos, que chegam a ter produtos que aumentaram cento e cinquenta por cento e quarenta por cento. Eh, nós tivemos a falta de alguns produtos como tijolo, por exemplo, que é um material básico da, de toda a construção, né? Chegou até um prazo de entrega de quase noventa dias. Então, isso nos atrapalhou muito. Eh, o setor reagiu de forma muito positiva, a associação fez um feito magnífico no ano passado, que foi aprovar a atividade da construção civil como uma atividade essencial. Então, nós não paralisamos os nossos trabalhos, as obras continuaram, o setor continua produzindo, continua mantendo a aquecida a economia, isso foi muito bom. Só que por outro lado, a gente tá tendo um grande problema com a falta de insumos, por conta da paralisação das indústrias. Então, a gente hoje trabalha em ritmo acelerado, porém vem sofrendo muito com a falta de material. E como a maioria dos preços é regulada pela oferta e pela demanda, quando você tem uma demanda maior do que a oferta, existe uma tendência de crescimento de preços. Eh, acredito que o nosso maior desafio para dois mil e vinte e um vai ser com que os órgãos governamentais, Caixa econômica principalmente, e o governo federal, enxerguem esse cenário e consigam reajustar as tabelas e as avaliações dos imóveis. Porque o custo da construção vem subindo, eh, acreditam que hoje ela já subiu cerca de vinte por cento, vinte e cinco por cento e as avaliações dos imóveis ainda continuam no patamar anterior. Então, isso pode inviabilizar a produção de novas unidades. E como é que o senhor acredita que a Comaçu pode estar trabalhando esse ano para ajudar o setor? A a Comaçu é uma entidade civil organizada, muito bem organizada, que surgiu basicamente da união das pessoas que trabalhavam no setor e enxergavam uma necessidade de ter uma representatividade perante os órgãos públicos. Eh, a associação é nova e já conseguiu grandes feitos por conta da união, por conta da da forma organizada como ela vem trabalhando. Então, a associação presta um serviço institucional muito bom pra toda a cadeia da construção civil, que ela representa essa cadeia perante todos os órgãos governamentais e junto a Caixa Econômica, junto Prefeitura, a Semadur, que interfere diretamente na nos nossos trabalhos. Eh, as associações já se organizaram nacionalmente, então a gente tem uma federação que nos representa em Brasília. Nós já aprovamos várias medidas provisórias em prol da nossa classe e esse trabalho vai continuar. Eh, hoje nós, o antigo programa Minha Casa Minha Vida foi repaginado, hoje ele chama Minha Casa Verde Amarela. A federação vem trabalhando junto ao ente federativo para aprimorar as legislações e aprimorar o programa para que de fato ele consiga atender a população que necessita dos financiamentos. Então, a nossa associação vai continuar trabalhando em prol dessa classe, vai continuar trabalhando junto aos órgãos governamentais para que a gente consiga manter o programa ativo. Existe uma briga muito grande que é o financiamento de imóveis fora do asfalto, que hoje não são contemplados pelo programa e aí você tira uma grande parcela de população que teria acesso a uma moradia digna, mas que não tem condição de comprar uma casa onde tem asfalto, essa população hoje está desassistida. Então, o nosso maior foco é trabalhar para que se volte a financiar imóveis fora do asfalto, para que a gente consiga ter imóveis com preços mais acessíveis e atenda essa grande parcela da população. E voltando a falar sobre a questão do mercado, como que o senhor avalia o mercado em dois mil e vinte e um? Ingrid, historicamente, quando a gente tem baixas rentabilidades no mercado financeiro, isso está muito atrelado à taxa Selic, quando ela começa a cair bastante, é natural que esse dinheiro saia do mercado financeiro e venha para o mercado privado. A construção civil é um mercado que tem uma resposta muito rápida. Ela gera empregos diretamente muito rápido, ela movimenta o comércio local muito rápido e ela gera uma rentabilidade interessante. Então, a gente já vem verificando esse movimento de aumento das construções, de aumento da demanda, desde o segundo semestre de dois mil e vinte. A tendência é que em dois mil e vinte e um, o mercado continue crescendo. Se os órgãos governamentais continuarem a dando apoio, se essas pequenas mudanças legislativas abrangerem os nossos questionamentos e forem positivas, acredito eu que vai ser um ano excelente para todo o setor da construção civil. Nós vamos continuar sofrendo com a falta de materiais, porque a indústria vai levar um tempo ainda até se autorregular, é natural, acredito aí que vai levar uns seis meses ainda, até a gente ter um fornecimento de matéria-prima regular, mas a construção hoje, tanto nacional quanto no nosso estado, ela vem apresentando altos índices de crescimento. Bom, a gente gostaria de agradecer a disponibilidade dos senhores, esclarecendo, falando sobre o papel da Comaçu, principalmente em um ano que a continua vivendo uma pandemia e obrigada pela sua presença aqui na CBN Campo Grande. Obrigado, Índice, obrigado a todos. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran, Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas e nota dez, o colégio que eu quero. Um, dois, três, 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 três,